Música Desde o início da manhã de hoje, segunda-feira, que a gente observa aqui na avenida Joaquim Fernandes, nas proximidades do ginásio do Liceu Alfredo Almeida Machado, uma movimentação. Esta movimentação proveniente de pessoas que estão buscando fazer a sua inscrição para o processo seletivo para se trabalhar na Prefeitura Municipal de Xeramobim. Nossa equipe vai adentrando aqui até o local. A gente observa que, mesmo neste período já avançado da manhã, ainda se tem um bom número de candidatos. Um bom número de candidatos. Para que você tenha uma ideia e acompanhe aqui com as imagens, desde cedo a movimentação, mas a gente observa aqui, mostra aí meu caro cinegrafista, toda a movimentação. Tem gente aqui nas arquibancadas, tem gente sentada aqui, tem gente sentada nas cadeiras, enfim. Lembramos que são poucas vagas, pouco mais de 600 vagas que estão aí à disposição. Mas são muitos os candidatos. Vamos tentar ouvir aqui alguns candidatos. Aqui, como é o nome da senhora? Luciete. Cidade interior? Interior. Na comunidade? Lá do Facão dos Pimentas. Vai fazer a sua inscrição para que cá? Para auxiliar de serviços gerais. Já trabalhou na Prefeitura em outro período? Já. Mas com quanto tempo sem trabalhar? Estou agora nessa epidemia que eu parei. Então obrigado. Tem aqui outro cidadão aqui. Meu nome do senhor? João Assange de Oliveira Filho. Cidade interior? Interior de Belém. Belém. Vai fazer a sua inscrição para quem? Para o gelador de escola mesmo. Na escola? De serviços gerais. Já trabalhou? Já trabalhei já. Fiquei quatro anos sem trabalhar, agora vou tentar pagar. Está desempregado? Desempregado. Aqui, tem mais uma pessoa aqui. O nome da senhora? Sônia. Sônia de quem? Sônia Lima. Vai fazer a sua inscrição? É uma satisfação muito grande, Oliveira. Quero dizer que eu estou muito feliz por tentar conquistar, voltar ao meu trabalho, né? Que já está com quase um ano que a gente está parado, sem ganhar nada, né? E para mim é uma conquista muito grande e se Deus quiser vai ser uma vitória. A fé é a sua inscrição? Já, eu moro no Sítio Ronca. Sítio Ronca. Já trabalhou na prefeitura? Há mais de 20 anos. E está parada há quanto tempo? Desde dezembro. Desde dezembro. Então caminhando aí para sete meses. E assim, segue, tem muitas pessoas aqui, tem outras pessoas que já estão lá na parte de dentro no atendimento, tem outros que estão aqui nas arquibancadas aguardando o momento de adentrar até aqui as dependências do ginásio. Esta movimentação, repito, para um pouco mais, são poucas vagas, não chega a mil, um pouco mais de 600 vagas no processo seletivo do município de Xeramobim. Repito, processo esse que deve ocorrer através de uma entrevista. Isso será tudo muito rápido, tudo muito rápido. Tanto a questão da inscrição, a questão da prova e também a definição de quem realmente passou e iniciar já o trabalho. Com as imagens de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.